Ela facilita, digamos, em todos os sentidos, porque ela, além de retratar, né, e mostrar o som que é do acordeon, né, até num PA ou num estúdio, ela consegue realmente fazer com que as pessoas escutem o que eu tô tocando mesmo, né. Não tem transtorno nenhum de problemas de microfonia, de qualquer outro tipo, nunca teve ruído, nunca teve nada, então acho que é uma captação excelente, e a daqui, de um amigo, daqui, né, então tô super feliz, melhor, não teria como dizer. Eu já tive a experiência de usar outros modelos e, né, não se compara, assim, mesmo assim, não tem comparação. Realmente é uma captação excelente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí